E aí, cara, o que é que você tá fazendo aqui? É, eu só tava passeando, testando meu novo poder. Ah, tá. Me ensina como é que é. É assim, você segura toda a sua raiva, aí faz assim... APOCAMETO GIGALÍNTICO! APOCAMETO GIGALÍNTICO! Ah, bora no banco. No banco fazer o quê? Assaltar? É porque eu deixei o dinheiro lá. Vamos roubar. Roubar? Não é melhor não roubar o banco. É, mano, deixa tudo aí, viu? Deixa tudo. Queremos tudo aqui, queremos tudo o que você quer. Esqueceu que eu sou herói? Quanto tu quer? Quanto quer que tu pediu? Oitocentos mil reais. Oitocentos mil reais aí, agora, agora, meu irmão. Tá bom, pronto. Tá aqui, obrigada. Ih, a metade pra mim, quatro centos. Ó, eu bora, bora viajar lá pra Sampaio. Eu tenho dinheiro, não precisa roubar. É Sampaio, não é Sampaio. Aqui, ó. Vai filmar isso aqui como se fosse a terra andando. Aqui é a terra. Vamos, 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 voar, vamos, voar. Gente, o Kratos! O Kratos! Vai, vai, faz isso. E aí, galera, seu perdus. Tudo bem aí que vocês estão? O Kratos! E aí, Kratos! Acho que tu consegue me dar vontade. Você tá ficando fraco hoje? Sabia que essa monopla... Essa monopla que consegue me derrotar até o look. Não, não sabia. Mas pode gravar um vídeo bom. A monopla de raiva. E aí, voltamos. Voltamos a mão doida. E aí, cara? E aí, ei, ei, ei. Foi bem a apresentação, viu? É, é, é. Vambora, sabe fazer o quê? Quer comer? Já sei. Sim. Tá me pensando no que eu tô pensando? Não. Posso soltar o banco? Mas é muito fácil soltar o... Tem um banco comigo aqui. Ei, eu vou pegar. Ei, mano. Deixa o Guilherme sentar aí, viu? Não, mas eu disse o banco. Não, o banco normal. Ah, tá. Ei, mano, passa tudo aí que vocês têm. Quanto tu quer? Não, eu só disse o banco. O banco, o banco, as pessoas sentam. Tá bom, vamos sentar. Tá legal. Ei, bora pra minha casa? Bora, até a sua casa. Sua casa. Depois. Depois. Ah, conhece muito a sua casa. Ô, Guilherme, aqui é a minha casa. Ah, não. Fecha aqui a porta. Tá. Pim, pim, pim. Quem é? Ele é o Mariveiro do Mil. Melhor entrar por cima, né? E aí, meu colega? Você quer viajar hoje pra São Paulo? Ah, pode ser. Bora. Quer saber? Vou logo no meu... O que é que vocês estão fazendo? Tchau, mano. Eu te vou antes de comprar lá. Tá. Me dá uma carona. Ô, mano. Por favor. Tem que pagar. Eu tô de avião. Eu te pago 800 mil reais. Tchau, mano. Ah, mas quer saber? Eu vou dar um pulo tão alto que eu vou chegar. Primeiro que eu... Mandar míssil. Eu cheguei primeiro que tu. Vai. Eu já cheguei. Mano, teve erro aqui no avião. Teve erro aqui no avião. Veio na ilha. Você tá bem? É, você pode viver na ilha. Você tá bem? Isso. Como que tá aqui, menino? É porque eu pulei. E eu cheguei primeiro que tu. Mano, se aqui é uma ilha deserta. Voltando aqui. Ô, galera. Pra vocês gostarem. A gente fez aqui, ó. Ih! Tala-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.